Fala galera, estamos aqui em mais um vídeo de God of War, Ghost of Sparta Para continuar aqui nossa gameplay Passei aqui pro outro lado Será que é por aqui ou por aqui? Deixa eu ver se por aqui tem alguma coisa Temos um baú de vida, não, de OBS Continuando aqui nossa série, como já sabem de costume Sempre gravo três episódios por dia e seguidos Já estamos bem diantados aqui na nossa série de God of War Ghost of Sparta Se você é novo aqui no canal, já peço pra vocês se inscreverem Essa é a parte que... Se você é novo aqui no canal, já peço pra vocês se inscrever Pera gente, vamos devagar nessa parte aqui Ô cacete Essas partes aqui são... São bem tensas, cara Passa bem devagar Vou cair muito aqui Bora continuar Bora continuar Vamos lá Nossa, cara Essas partes aqui Estão bem chatas Tchau 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 A gente não vai passar nessa parte, meu Deus do céu Bora continuar aqui na nossa série de Blood of War Nossa, eu podia dizer que tinha que ter em mim aqui O que o jogo tá grande, já já tá ficando pouco previsível Deixa mais um Subimos Bora continuar O que é isso mesmo? E é isso que é pra fazer, vai demorar um tempo, hein? Bora continuar aqui com essa série Bora continuar aqui com o coitinho Opa, cê pra cá, né? Bora continuar Espera Espera Só pode ser aqui, então Bora continuar Aumentei meu medidor de magia Aumentei meu medidor de magia Aumentei meu medidor Bora ver Tudo indica que é aqui Aumentei meu medidor de magia 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 Aumentei meu medidor Aumentei meu medidor de magia Aumentei meu medidor de magia Aumentei meu medidor de magia Aumentei meu medidor de magia